Para de mentir pra ela Ele quer ir na tirolesa Mas vem pra ela que vai Vamos lá fazer falta a caixinha Estamos aqui em cima Da cascata do Albencal Olha a altura Ai, eu tô com medo Tô filmando aqui nós Aqui no do BC A cascata do Albencal Olha só isso aqui, que altura Meu Deus do céu Uma foto aqui pra nós Aqui é muito alto Olha o chão Uma foto aqui, nossa Tu já olhou pra baixo Uma foto aqui Uma foto aqui, vamos lá 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 Uma foto aqui, vamos lá